A Polícia Federal cumpriu em Patinga e Santana do Paraíso mandados judiciais. Existe, Miguel, uma investigação sobre o crime de tráfico internacional de armas. É isso mesmo, Saulo. A operação em questão foi denominada Cavalo de Aço e realizada na manhã desta quarta-feira. A Polícia Federal informou que uma organização criminosa que atua no tráfico de armas no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais foi o alvo da operação. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram depois de um fuzil calibre 556 ser apreendido na cidade de Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul. O armamento adquirido na fronteira com o Paraguai e transportado de forma oculta seguiria para Belo Horizonte. Portanto, os trabalhos investigativos apontaram que a organização criminosa atua na fronteira do Brasil com o Paraguai. As investigações ainda indicaram que os envolvidos têm ligação com a região do Vale do Aço. Por isso que a operação Cavalo de Aço foi realizada nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso. E ainda há indícios que o armamento que entra ilegalmente no Brasil serviria para o cometimento de assaltos a agências bancárias em Minas Gerais, em algumas cidades de Minas Gerais. O crime conhecido como Novo Cangaço, Novo Cangaço ou melhor. Portanto, as investigações continuam e a Polícia Federal acredita que há mais pessoas envolvidas nesta organização. Conselhos, Gonçalo. Obrigado.